E olha, tem mais imagens, viu? Agora, pessoal, tem uma colisão grave também na Avenida Bom Pastor, no bairro Vila As Boas, aqui na capital. Foi nessa madrugada, por volta da 1h da manhã, uma grande movimentação de equipes de socorro, mais um motociclista bate em uma caçamba e ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo pra Santa Casa, aqui da capital. Horas antes, um outro carro tinha batido na mesma caçamba, o que fez o objeto se deslocar. Gente, olha que perigo, né? Olha que situação perigosa. E se aí no teu bairro tem caçamba, chama o Rodrigão no 679-8407-9827, 679-8407-9827. Quem mandou essas imagens pra gente foi o Gerson, viu? Que é parceiro do Box Gordinho, ele tava passando pelo local, filmou e mandou pra gente alertar cada vez mais, né, pessoal? Que tristeza, que tristeza, viu?